Em Goiânia foi realizado o curso Congresso de Empreendedores do Leite. Com a participação de produtores e profissionais da área de todo o estado, foi realizado em Goiânia na semana passada o Encontro Regional dos Empreendedores do Leite. Com a pauta voltada para a melhoria no campo desde o manejo à qualidade da produção, o sistema FAEG-SENAR está sempre com conhecimento para o produtor. O primeiro encontro de empreendedores de leite do estado de Goiás é coberto de pleno êxito, sucesso absoluto, pelo número de participantes, mais de quase 1.500 participantes, as palestras de bom tamanho, de temas extremamente relevantes à produção de leite, onde as pessoas trouxeram informações, os nossos palestrantes trouxeram informações relevantes, e é claro também troca de experiências com produtores e empreendedores em pequenas, médias e propriedades maiores, que trouxeram as suas impressões à produção de leite, que sem dúvida nenhuma serve de referência. E é claro também que foi abordado assuntos de extrema relevância, como a importação maciça de leite em pó que está ocorrendo no Brasil, a reidratação do leite em pó que está sendo reidratado e vendendo em leite na caixinha, e é claro prejudicando muito os produtores de leite do Brasil, levando ao desestímulo total. E é claro também por uma falta de harmonia da cadeia produtiva de lácteos, que leva a fazer com que os produtores fiquem desestimulados e sem dúvida nenhuma reduzam a sua produção, o que não é bom. Não é bom para os produtores, não é bom para a economia do estado, não é bom para o país, não é bom para a sociedade brasileira. Não é bom para o país, não é bom para a sociedade brasileira.